Eu já tentei viver os meus caminhos Mas fui percebendo que aos poucos estava perdido Tu és a direção, alívio na pressão Foi Jesus, é Jesus Que virou o meu mundo inteiro de ponta cabeça Foi Jesus, é Jesus Que no meio das dúvidas mostrou que é a certeza Eu já parei de tentar Viver sem a Tua presença Viver sem Ti não dá É o pior das piores sentenças Eu já parei de tentar Viver sem a Tua presença Viver sem Ti não dá É o pior das piores sentenças Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Jesus Foi Jesus, é Jesus Que virou o meu mundo inteiro de ponta cabeça Foi Jesus, é Jesus Que no meio das dúvidas mostrou que é a certeza Eu já parei de tentar Viver sem a Tua presença Viver sem Ti não dá É o pior das piores sentenças Eu já parei de tentar Viver sem a Tua presença 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 Viver sem Ti não dá É o pior das piores sentenças Viver sem Ti não dá É o pior das piores Transcrição e Legendas Pedro Negri